O clima é um fator determinante no desenvolvimento saudável do seu jardim. É a única coisa sobre a qual você não consegue ter controle algum. E a sobrevivência e a prosperidade de tudo no seu jardim depende do clima. O mundo secreto dos jardins. Clima e tempo. Distribuição de sinapse. Em algum momento no início da primavera, um limite crucial é cruzado e o gelo começa a voltar ao estado de água. Nesse ponto ainda está muito frio, mas algumas plantas e animais já começam a se preparar para a estação. Uma das primeiras plantas que você irá ver brotando da neve é o repolho do prado. O repolho do prado cria um gás que imediatamente aquece a área ao seu redor, derretendo-a e formando um buraco na neve. O que significa que logo no início da primavera, mesmo antes que qualquer bulbo de primavera tenha surgido, você pode encontrar essas estruturas que trazem um pouco de colorido ao seu jardim. Alguns animais se adaptaram para serem capazes de congelar e sobreviver. Essas criaturas têm um sangue tão denso de elementos químicos dissolvidos que nunca formam cristais de gelo. Assim, eles congelam. Mas, diferentes de nós, sua membrana celular não sofre dano. Apenas descongelam e voltam à sua vida normal. É uma adaptação que você pode ver em vários tipos de besouros e sapos e em vários outros animais que passaram o inverno escondidos em algum lugar, num estado de dormência, e agora surgem a tempo de ver o final do gelo derreter. Algumas pessoas têm a impressão de que a natureza trabalha obedecendo uma espécie de relógio. Para mim, não parece uma visão muito precisa da natureza, pois seu relógio é relativo. Uma coisa está ligada à outra. Não dá para prever um calendário. Como, por exemplo, muitos insetos contam com o aparecimento das primeiras flores como fonte de néctar. Mas essas plantas têm que esperar pelo clima correto. Elas não irão aparecer até terem passado alguns dias de calor. E só então será a vez dos insetos emergirem. Na primavera, tudo é adaptação. Se você florescer muito cedo, corre o risco de ser atingido por um frio atrasado. Se você esperar demais para fazer seu ninho, corre o risco de todos os melhores lugares terem sido ocupados. É realmente uma grande loteria, um jogo de dados. Algumas vezes você ganha, algumas vezes você perde. O problema é que as apostas são muito altas e você pode não sobreviver se perder. Se um mamangá, por exemplo, resolve se proteger do inverno em vez de se aquecer um pouco mais cedo, como todos os outros, pode acabar perdendo todas as flores em botão. E se não for muito cuidadoso, vai acabar morrendo. Muitas pessoas acham que a natureza não comete erros, mas eles existem em toda parte. Os pássaros, por exemplo, migram do sul para o norte para começar a estação de procriação. Chegar cedo é uma vantagem, pois podem tirar mais proveito do território, conseguir um lugar melhor para construir seu ninho, por exemplo. Mas, por outro lado, se partirem muito cedo, antes de haver alimento, vão chegar primeiro e morrer. Então, a adaptação é saber o que todo mundo está fazendo. Você não deve ser o primeiro a fazer. Você deve fazer com o resto, no momento certo. É sempre uma questão de acordo. Assim que a primavera realmente se instala, mesmo que as noites sejam um pouco frias, você pode conseguir todo tipo de vegetação que suporta uma certa quantidade de frio. E uma vez que essa vegetação se instala, você tem a base para outros tipos de plantas. Assim, os insetos podem se alimentar nas plantas e os mamíferos também. Os pássaros podem se alimentar dos insetos e a estação agora avança com uma imensa quantidade de atividade. Todos estão tentando florescer, polinizar, se alimentar. Todos ao mesmo tempo e em todo lugar. Os sonhos da natureza parecem explodir. Na primavera, a água da neve derretida vai evaporar para a atmosfera. Mas como a temperatura ainda está baixa, a água tende a retornar como líquido. Isso é bom para as plantas no seu jardim, pois toda a umidade irá retornar à terra na forma de chuvas. Como jardineiro, você não iria querer ficar sem chuva. Mas ela tem seu lado ruim, especialmente se for muito longa. Um exemplo é que a maioria dos insetos simplesmente não voa, o que pode ser um problema para as criaturas que dependem deles como fonte de alimento, como as andorinhas ou flores para serem polinizadas. Teardrops, teardrops, from my heart. Like raindrops from the sky. Tearing me apart. Since you said goodbye. Dark clouds hide the sun. Tchau. 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 Num dia quente e seco, as plantas perderão muita umidade, especialmente as com folhas grandes e largas, com uma grande área de superfície. Uma planta assim irá murchar ao longo do dia. Uma boa notícia é que essa não é uma condição permanente. Logo que a água tocar o solo, ou quando a temperatura diminuir à noite, elas logo se esticarão de volta à vida. Algumas plantas descobriram maneiras de atravessarem períodos de seca prolongada. Às vezes podemos ver plantas que parecem azuis, como alguns tipos de ostras, por exemplo. Isso porque elas têm uma grossa cutícula de cera sobre a superfície das folhas. Um abeto azul é assim. Tem uma camada translúcida que permite a entrada da luz solar e impede a perda de água das folhas do calor. E, embora as folhas ainda sejam verdes por dentro, você as vê azuis através da camada de cera. Outra maneira que as plantas encontraram é possuir folhas com pelos na superfície. Eles reduzem a corrente de ar sobre a superfície das folhas, tornando menor a chance da umidade escapar. Raízes profundas também são úteis, é claro, pois acham água escondida e muitas ervas daninhas as têm. E é por isso que são difíceis de serem extraídas. As plantas que chamamos de suculentas, como o sedum, desenvolveram grossas folhas carnudas. E, protegidas embaixo da superfície dessas folhas, estão largas células que armazenam água num tipo de gel. Se você olhar para um grupo de plantas como as mesófilas, você verá todas essas adaptações. Grossas camadas de cera, raízes profundas e algumas, de fato, também possuem pelos na superfície das folhas. Existe, por exemplo, um grupo conhecido como casulos variados, que possui pequenos pelos cobrindo as áreas medianas para proteger os brotos. As plantas mais adaptadas à seca são os cactos. Em vez de tentarem fazer fotossíntese com suas folhas, fazem fotossíntese com seus caules. Assim, geralmente têm caules em forma de barril ou de tubo, e suas folhas se resumem a espinhos. Os cactos só podem produzir flores durante os breves períodos em que a umidade está disponível. Então, muitos fazem exibições espetaculares para atrair polinizadores durante tempos difíceis. Por isso, os cactos podem ser plantas extremamente belas quando estão em flor. A maioria dos jardineiros passa por verões secos e perdem litros e litros de água nos seus jardins todos os anos, regando plantas que não conseguem crescer nesse tipo de clima. Outra abordagem é apenas dizer, eu vivo num lugar singular. Eu deveria aprender a apreciar exatamente o que cresce nesse lugar. Quem vive por acaso no sudoeste dos Estados Unidos, onde é quente e seco, por que não cultivar cactos e plantas suculentas e todo tipo de plantas adaptadas à seca? Elas são conhecidas como xerófitas ou plantas xerófitas. Mesmo em climas temperados, as pessoas que querem evitar problemas podem criar os chamados jardins de restinga. São compostos exclusivamente com plantas tolerantes a clima seco. Assim, você pode fazer um jardim espetacular que não precisa nunca de um irrigador ou de um banho de mangueira. É possível cultivar plantas em áreas onde o clima não é totalmente favorável às suas necessidades, mas para fazer isso deve-se criar o microclima correto. Como, por exemplo, no caso do acanto, que é uma das minhas plantas preferidas, mas vem da região mediterrânea, então não aguenta os invernos daqui. São muito frios para ela. Mas colocando-a num lugar certo, como nessa barreira de sempre-vivas, ela fica protegida dos piores ventos de inverno e de um pouco do sol. Passará os invernos bem e com uma bela floração. Um local que produz um bom microclima é uma parede voltada para o sul. Se você tem uma parede que capta um pouco da luz solar, é uma bela oportunidade para cultivar plantas que não pertencem à sua zona climática. As azaleias são plantas que precisam de ambientes cobertos. Existem várias espécies e todas têm vários tipos diferentes de lindas flores e belas folhagens sempre-vivas. Mas você não pode simplesmente colocar uma azaleia em qualquer lugar e esperar que ela fique bem. Se ficam expostas ao sol, por exemplo, perdem toda a água das suas folhas e secam. O que acontece nessa situação é que elas enrolam suas folhas para proteger o lado inferior, que é onde acontece a maior parte da evaporação. Elas usam essa mesma adaptação quando passam pelo inverno. Num dia comum de inverno, as azaleias ainda estão fazendo fotossíntese. Mas num dia muito frio, isso não funciona. Então, elas enrolam suas folhas, desistem da fotossíntese nesse dia e se protegem do clima. O que significa que você pode usar uma azaleia como uma espécie de termômetro. Se você olhar pela janela e ver todas as folhas enroladas, você vai saber que está frio. Assim, se providenciar algumas árvores de abrigo e escolher um lugar com revestimento ao sul para o calor, um jardineiro pode realmente criar um pequeno ambiente, onde o clima é só um pouco diferente e torna possível para uma bela, mas frágil planta prosperar. Um dos inimigos dos quais uma planta deve ser protegida é o vento. O vento é amplamente responsável por muita desidratação e isso pode causar um grande número de problemas. Algumas plantas são bem adaptadas ao vento. Tufos de grama, por exemplo, têm folhas muito finas, que parecem velejar quando o vento passa através delas. Outras entraram em acordo com o vento, permanecendo rentes ao chão, como muitas plantas alpinas que ficam no máximo a dois ou cinco centímetros acima do solo, onde ficam realmente protegidas do vento. Outras plantas que crescem tipicamente em regiões de floresta não estão adaptadas ao vento, como, por exemplo, a avenca, com suas folhas espalhadas e quase nenhum mecanismo de proteção na superfície para reduzir a desidratação. O vento apenas leva embora a umidade com ele, do mesmo modo que seca a roupa lavada no varal. E não são todas as plantas que podem suportar esse tipo de tratamento. Mas o vento também possui boas qualidades. No outono, quando as plantas estão se preparando para espalhar suas sementes, muitas delas dependem da sua ajuda para isso. Muitas sementes são complexamente adaptadas para conseguirem tirar vantagem do vento, pois, de fato, a única maneira de uma planta viajar é pegando uma carona com alguém. As sementes do bordo são um bom exemplo. Olhando, parece que vão virar e cair do ar como uma faca. Mas, em vez disso, elas usam a resistência do ar para fazer esse movimento giratório e viajar para muito longe de seus pais plantados na terra. No fim de um longo e quente verão, já dá para ver os indícios de desgaste no jardim. As flores estão começando a sumir, as folhas estão se deteriorando. Basicamente, os processos de envelhecimento estão começando. A única estratégia das ervas perenes para sobreviverem ao inverno é morrer e voltar ao chão. As árvores, por outro lado, têm uma ou duas estratégias. Algumas vão ficar caducas, vão deixar cair suas folhas para o inverno, enquanto outras ficarão sempre vivas. Árvores sempre vivas mantêm suas folhas durante todo o inverno. Assim, elas podem tirar vantagem do pouco sol que pegam. É uma adaptação que funciona bem em clima muito frio. Mas, um pouco mais ao sul, descobre-se que as árvores caducas têm a predominância. Elas têm folhas com superfícies grandes e largas que coletam muita luz solar. E, quando chega o outono, essas folhas se tornam um peso. Então, elas param de funcionar, perdem a clorofila, ficam vermelhas ou marrons e simplesmente caem das árvores. Pode parecer muito trabalho à toa, mas, de fato, essas folhas vão flutuar para baixo da árvore, seus nutrientes vão retornar ao solo e, consequentemente, retornar à árvore. Existem algumas plantas que são adaptadas ao frio e adoram essa estação do ano. Enquanto todo o resto está deixando cair suas folhas, elas vão começar um último esforço de crescimento e conseguir uma pequena vantagem para a próxima estação. Muitas dessas plantas são ervas daninhas e você vai descobrir que essa é a melhor época do ano para vê-las no seu jardim. Elas vão gerar novos brotos e talvez até florescer. Uma das características que realmente definem um lugar em particular é a estação do inverno. Na maior parte da América do Norte, o inverno significa temperaturas muito baixas e o solo coberto de neve. É um tempo muito difícil para a maioria dos seres vivos. Muitas aves migram, se deslocando para áreas mais quentes. Outras aves, por outro lado, são menos exigentes com aquilo que comem e absorvem. Elas vão trocar de dieta para a gordura animal ou sementes que foram estocadas ou as sementes que estão nos comedores, esse tipo de coisa. E vão enfrentar o frio. Vão simplesmente suportá-lo. E é claro, os mamíferos conseguem ficar ativos durante todo o inverno, o que é imprescindível para um mamífero. Esquilos, por exemplo, estocaram sementes por muito tempo. Assim, eles terão um suprimento de comida que podem usar ao longo de todo o inverno para manter a temperatura dos seus corpos. Mas os insetos não têm a opção de permanecerem ativos. Eles têm sangue frio. As joaninhas, por exemplo, vão escolher um paraíso seguro em algum lugar para esperar o inverno passar. Poucos insetos, como as borboletas capas da manhã, passarão o inverno como adultas. E muitos outros insetos, como o louva-a-deus, vão morrer e deixar para trás apenas uma estrutura, onde sua prole poderá sobreviver nos ovos. Abaixo do solo, sementes de todos os tipos de plantas estão apenas esperando pelo calor da primavera para começar a germinar. E a neve irá agir como cobertura protetora, mantendo essas criaturas escondidas, e as coroas e raízes das plantas perenes protegidas do frio mais intenso acima. Então, quando você olha para uma paisagem de inverno, tudo parece muito quieto. Mas o que se tem realmente é todo esse volumoso potencial de recursos acumulados prontos para saltarem a vida logo que os primeiros sinais de calor aparecerem. E aí Amém. Amém.